Então vamos lá, gente. Agora vamos pra receitinha. Eu vou usar, gente, ó, uma caixa de leite condensado bem gelado, tá? Olha como ele tá firme, né? Ele tá bem geladinho, gente. Tem que ser bem gelado o leite condensado, tá? Porque nós vamos usar só o leite condensado e o emulsificante pra primeira parte da base do creme, né? A base do nosso creme pro estrogonofe. E nós vamos usar uma colher aqui de emulsificante, uma colher de sopa, tá? Aqui, ó, gente, ó, uma colher de sopa do emulsificante. Aí a gente vai bater ele até dobrar de volume, depois a gente vai acrescentar o ninho e o chocolate separadamente, tá? Então vamos lá, vamos bater até ele dobrar de volume agora. Ó, vou começar a bater pelo menor, né, a menor velocidade e depois vou pra alto. Ó, gente, eu bati aqui, ó, uns dois minutinhos, olha como é que ele agregou volume, olha que legal que ele tá, gente, ó, bem firminho, né? Uma delícia, não amargou, tá? Só que não pode colocar mais de duas colheres, tá bom? Então, mais de uma colher, na verdade, duas colheres, não pode colocar mais de uma colher de emulsificante, tá? Só uma. Agora aqui, nós vamos colocar o ninho, tá? Tem o ninho, vou tá colocando o ninho aqui, vou tá colocando aqui, ó, duas, três colheres de ninho. Agora a gente vai bater mais um pouquinho, só pra esse ninho se agregar, tá bom? No creme. Prontinho, gente, e tá pronto aqui o nosso creme. Olha só que legal. Agora a gente vai acrescentar aqui, nós vamos acrescentar aqui o óleo, né? Olha só que bacana que ficou esse creme, hein, gente? Olha, muito bonito. Agora a gente só vai colocar o óleo aqui. Então, gente, ó, eu dei aquela quebradinha, né, na bolachinha de óleo. Aqui eu tenho um pacotinho de óleo. Aí eu dei, eu quebrei a bolachinha assim, ó, grosseiramente, tá? Ó, gente, ó, quebrei assim grosseiramente a bolachinha. E eu vou acrescentar dentro desse nosso creme aqui, que a gente acabou de bater, tá? Olha, ele rendeu bastante, dá até pra colocar mais. Deixa eu até colocar mais um pouco, hein? Rendeu bastantão, graças a Deus, né, gente? Olha que lindo, olha. Maravilhoso, dá até pra fazer um recheio de bolo, bolo de pote, dá pra rechear taça, copo da felicidade, taça da felicidade. Vou acrescentar mais um pouquinho de bolacha, peraí que eu vou lá pegar. Então, gente, eu coloquei mais ou menos, coloquei 14 biscoitinhos naquele creme, né? Então, olha como é que ficou, gente. Já coloquei ele nos potinhos. Gente, esse potinho aqui, ó, ele tem 250 gramas, né? O nome dele é, da marca dele é Pra Festa, tá? Pra Festa. Ai, não sei te dizer não se tem um outro número aqui. É de 250 ml, tá? Aqui, ó, 250 ml. Ele vem com essa tampinha, olha que bacana, né? Vai ficar lindo, ó. E agora eu vou, né, já coloquei nos potinhos aqui pra adiantar o vídeo. E eu vou tá também temperando ele, né, cobrindo ele com Nutella ou creme de avelã, tá? Eu vou fazer uma ganache aqui. Aqui eu tenho umas duas colheres, não muito cheia de creme de avelã. E eu vou adicionando aos pouquinhos, gente. Você não precisa, não tem uma medida certa, tá? Quando você coloca uma colher de Nutella ou creme de avelã dentro do recipiente, você vai adicionando aos pouquinhos até chegar no ponto que você quer da ganache, tá? Então, é super prático, gente. Não precisa colocar outra coisa. É. Ó, eu quero deixar um pouco mais líquida. Então, eu coloco um pouquinho mais de creme de leite. Então, a gente coloca ali as colheres, né, do creme de avelã e vai adicionando o creme de leite aos poucos até chegar naquele ponto que a gente quer que fique, ó. Pra mim, ó, tá ótimo assim, gente, ó. Agora, a gente vai colocando aqui, né, nos nossos potinhos. A gente vai cobrir eles todos aqui, ó, tá? Vai cobrir ele todo. E enfeitar ele com uma bolachinha de óleo, né? Olha que lindo que eles ficaram. Agora, a gente vai colocar aqui a bolachinha. Agora, a gente enfeita aqui com a bolachinha de óleo, né? Muito bonito e saboroso, gente. Uma delícia. Ó. Façam aí, gente, porque vocês não vão se arrepender. Vamos ver agora como ficou? Deixa aqui dar uma colherada aqui. Olha, gente, que delícia. Vamos ver como ficou? Olha! Que dille! Amei, gente! Olha só que delícia essa sobremesa. Agora eu vou experimentar. Hum, muito bom. Muito bom mesmo, gente. Façam aí suave, deliciosa. Façam aí, porque vocês não vão se arrepender, gente. Vai fazer maior sucesso, tá? Gente, se você gostou, dê o teu like, teu joinha pra nós, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra receber notificação de quando eu gravar mais vídeo, tá? Beijo, tchau! 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 Tchau!